Toda a expectativa do público no ginásio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Pra você que tá em casa, já se emocionou muitas vezes, já vibrou muitas vezes Com esta fantástica Daiane dos Santos Campeão mundial em 2003 nos Estados Unidos Teve problemas sérios nos últimos dois anos, com lesões Um problema no doping, tem que usar lá um medicamento por questão estética Acabou sendo punida, ela vai para a apresentação Boa sorte pra Daiane Na volta à seleção Entra com seu famoso duplo twist cartado Nossa, e aí? Um espetacular duplo mortal na posição esticada com a altura de sempre Mortal pra frente E dupla pirueta chegando muito bem com a altura de sobra Repare que a atleta fica em movimento o tempo todo, isso é uma exigência Último mortal na posição cartado Terminando a série com alto estilo, faz a temperatura subir em Natal Daiane dos Santos do Brasil Daiane dos Santos do Brasil Muito aplaudida, Daiane E você viu que a Daiane tá com música nova, né? Parou de usar o brasileirinho, agora tá usando uma mistura de ritmos latinos Ela saiu com a cara meio fechada ali Ela não gostou da apresentação, acho que ela não concordou com você que vibrou tanto, né? Pra mim tá tudo perfeito A Daiane, sem dúvida, ela está ainda crescendo na sua apresentação Ela participou mês passado no Troféu Brasil Com uma prova mais difícil do que a prova que ela apresentou hoje Bem mais difícil, inclusive E quando a Daiane terminou a sua apresentação As lágrimas corriam dos meus olhos, né? É de tamanha emoção da gente rever essa grande ginasta brasileira de volta aos tablados